Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Léo no Uber. Que delícia de quadro, né gente? Muito obrigada, porque a gente está crescendo muito e se tornou um dos quadros mais legais para quem me segue. A história de hoje é simplesmente imperdível. Vocês vão conhecer um rapaz muito simpático, porém evangélico e que tem um pensamento muito firme em relação à minha situação. E olha só o que ele me respondeu ou tentou me responder quando eu questionei sobre a minha transexualidade. Vocês vão ficar passados com a maneira com que ele tentou desenvolver e argumentar tudo o que ele defende. Porque vocês sabem que eu também tenho os meus argumentos, né? Vamos curtir essa história? Ah, e no final desse vídeo, não esquece de deixar seu like e principalmente de se inscrever nesse canal se você gostar do que você vai ver agora, tá bom? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você faz aniversário em que mês? Eu faço aniversário em setembro. Você é virgem? Não creio em signos. Não, mas é. Sim, aí o mundo diz que o nosso primeiro é de virgem, mas... Quando você fala o mundo, você está separando o mundo terrestre e o mundo espiritual, é isso? Sim. Você é evangélico? Sou graças a Deus. Ah, entendi. Isso é legal, hein? Muito bom. Eu gosto. Eu amo ser, imagino. Eu estou perguntando porque eu sou de virgem também. Ah, você é de virgem? Eu sou do dia 6 de setembro. Eu sou dia 9. Dia 9? Dia 9 de setembro. Caramba, que legal. Algo incomum, pelo menos. É. O mês. Agora, com uma voz dessa, já que você não quer ser... Locutor. Locutor. Não quer ser artista. Não quer trabalhar com dublagem, que eu já dei todas as dicas, hein? Verdade. Então, você usa essa voz para pregar a palavra. Não, eu uso para louvar. Para louvar. Isso. Mas louvar não é pregar? Sim, através do louvor você prega a palavra também. Ah, exatamente o que eu pensei. Você frequenta qual igreja? Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular. A gente já está entrevistando aí. Eu falei que não falava. Você falou que não falava de você, mas você vai falar de Jesus. Amém. Amém? Porque, de repente, você acha que... Amém, porque de mim eu não preciso nem falar. Eu falando de Jesus, eu já estou falando o melhor. Ao mesmo passo que você falando de você, você já está falando do milagre que é você. É o milagre de Jesus. Ah, eu sou. Você não é? Eu sou, você também é. Eu sou também, claro. Eu tenho certeza disso. E eu fico feliz de ter esse contato porque, às vezes, a gente usa uma brincadeira dessa que eu queria fazer, de gravar um quadro. E olha quem eu pego. Uma pessoa que é cristã, que é servo de Deus. Amém. Que adora Jesus e que vai saber se isso não é um truque de Deus. Né? A gente não sabe. Às vezes, alguém vai assistir esse vídeo um dia e vai falar, poxa, essa palavra serviu para mim. Qual que é a palavra do momento para você, já que a gente está vivendo um mundo tão violento, tão às amessas? Está tudo errado. Aí, a gente... Por exemplo, essa semana que passou, esses dias que passaram, aquele menino, aquele ator foi morto, né? O ator, o pai e a mãe. Hoje, né? Ontem. Foi ontem. É, domingo, né? Foi ontem, perdão. Então, esses dias, né? Tão recente. Mataram o pai, a mãe e o ator lá, que fazia tiquetitas. Sim, eu vivi hoje, na verdade. Aí, a gente vê tanta coisa errada, a gente vê tanta violência, a gente vê tantos golpes e de todas as formas. Qual que é a palavra do momento para as pessoas? Alta de Deus. Você acha que Deus resolveria? Acharia? Acho não, tenho certeza. Por que você tem certeza? Que Ele é soberano, Ele é o Deus que tem o poder de tudo. Tudo Ele pode, tudo Ele faz, tudo Ele transforma, desde que a pessoa se abra para isso. Se a pessoa não se abrir... Deus não é igual o inimigo, que eu digo o Satanás. Deus não é igual Ele, que entra na sua vida sem você permitir. Deus só entra na sua vida sem você permitir. Então, que é o livre amigo. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não permitir, nada posso fazer. Mas e se você não permitir, o que acontece com você? Então, a palavra diz que aquele que não aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, perecerá, né? E as religiões que não acreditam em Jesus, que não tem Jesus como líder? Tem muitas religiões e não são cristãs. Essas pessoas não têm salvação? Tem salvação. Eu acho que tem. Então, não precisa acreditar em Jesus. Não, tem salvação. A salvação é Jesus. Não, mas e as pessoas que nem conhecem? Tem países que não falam de Jesus. Sim, como vai ser domingo agora, o dia do DIP. É o dia internacional da igreja perseguida. E a Coreia do Norte, se eu não me esqueço ontem, foi a Coreia do Norte, que está no topo, no ranking, é a número um em perseguições. Entendi. Mas a palavra diz que Jesus só voltará quando todos, todos, ouvirem da palavra dele. Para no dia do juízo final não ter aquela desculpa, ah, mas ninguém pregou para mim, mas eu não fiquei sabendo, ninguém falou que Jesus existia. Entendi. Agora, como é que fica, por exemplo, digamos que você é criança e nasceu num país desse que não é cristão, portanto nem fala de Jesus. E aí essa criança cresceu e morreu sem ouvir falar de Jesus. Essa criança não tem salvação? Essa pessoa não tem salvação? Essa criança, vim, tem a palavra, vocês vão lembrar, vim de a mim todos os pequenos, né? Os pequenos já tem o, já, os pequenos, as crianças, os bebês, eles já herdam o reino dos céus porque eles não tem pecado. Não, mas essa pessoa cresceu e ficou adulto sem ouvir falar de Jesus, porque o país não permitiu. Vai ouvir. Eu não sei dizer, mas Deus, de alguma maneira, a pessoa vai ouvir falar, ó, Jesus existe, Jesus salva. Jesus cura, Jesus muda, transforma. E se a pessoa morreu sem ouvir? Não morrerá sem ouvir. Isso é impossível. Eu creio que é impossível. O que que Deus transformou na sua vida que te fez fervoroso, que te fez crer que realmente Deus é soberano, é maravilhoso e que Jesus é o caminho? Ele transformou você? Sim, eu não era evangélico. Deus me tirou do Lamassal do mundo e firmou meus passos na rocha, que a rocha é ele. Isso é um testemunho, quando você fala, me tirou do Lamassal, onde você estava? Ah, eu estava no mundo. Só que eu estava no mundo de... Mas tem gente que está no mundo, mas não está no Lamassal. Eu estava no mundo de prostituição, estava no mundo de drogas, que eu não falo, não drogas, essas drogas ilícitas que eu digo, cocaína, maconha, não. Bebida, que bebida é uma das principais drogas, que destrói muitas famílias, entendeu? Aí Jesus te resgatou. Sim. Eu posso te fazer uma pergunta e você responde se quiser e espero que não seja ofensiva. Eu estou vendo como testemunho. Você era homossexual? Não. Não? Graças a Deus, não. Mas eu era um viciado em bebida, eu era um mau pai, um mau esposo, um mau filho. Era tudo isso. E agora você é um bom filho. Hoje eu não posso ser um bom filho porque eu não tenho mais minha mãe. Minha mãe faleceu em 2015, mas eu já era convertido graças a Deus. E ela viu meu batizado graças a Deus. Ela viu alguma mudança em mim, eu creio que ela viu, né? Mas hoje eu tento ser um bom pai. É difícil ser um bom marido. Ah, ser casado. Eu sou graças a Deus. Por que é difícil ser bom marido? Porque o casamento é difícil, né? É, né? Qualquer situação, né? Qualquer situação, casamento com duas pessoas. A sua esposa é evangélica? Amém, graças a Deus. Aí é onde tem que entrar a renúncia, né? Sim. Você renunciar às vezes o seu eu. E vocês brigam? Se a gente briga, a gente tem bastante discussão, mas tem que tentar resolver. Quando ela tá muito nervosa, você tem que falar, fica quieta em nome de Jesus. Isso, essa palavra tem poder. Tem poder mesmo. Eu sou cristã também, graças a Deus. Eu experimentei Jesus de muitas formas legais. Tive um grande milagre na minha vida quando meu marido foi dado como morto. E salvou meu marido. Fiz um casamento lindo. Estou feliz. Sou fiel. Sou amorosa com ele, ele comigo. Me trata realmente como se fosse uma princesa. No entanto, eu sou uma mulher transexual, porque eu biologicamente nasci um menino, né? Depois me descobri essa mulher trans e me assumi, enfim. Sim. O que acontece comigo? Vire à direita. O que acontece com você? Porque eu nasci mulher transexual. Eu não posso dizer que você vai pro inferno, nem que você vai pro céu. Eu não posso julgar ninguém. Mas o que você pode dizer? Mesmo o homem julgando... Você é cristão. Mesmo o homem julgando, ele tá errado. E o único que pode te julgar é Deus. Isso é ótimo. Entendeu? O único... Não. Como assim é ótimo ouvir? Por quê? Porque muitos se julgam. É ótimo ouvir isso. Muitos vão te julgar, muitos se julgam. Porque todo mundo só quer saber de julgar. Sim. E você falar que você... O único que eu não julgo... A função do crente não é julgar. Exato. É isso que eu gosto de ouvir. A função do crente é mostrar a verdade. Mas no fundo você acha que se eu morrer transexual, eu vou pro inferno? Seja sincero. Não. Quero ser sincero. Por isso que eu tô pensando nas minhas respostas, pra me ser sincero. Se você morrer transexual, se você vai pro inferno... É. Então, eu não posso falar, porque senão eu estaria julgando. Mas é o que você acha, não é um julgamento. Não vou ver como é um julgamento. É um julgamento. É um julgamento. Porque eu não sou ninguém. Só que é ninguém, nada. Eu não sou nada pra dizer se alguém vai pro inferno, não. Mas, por exemplo, você tá tendo a chance agora de, de repente, salvar a minha vida. Acho. A forma que eu posso te dizer é, aceita Jesus. Eu já aceitei. Já aceitou? Segue a lei dele. Ora na Bíblia. Que é o amor, né? Ora na Bíblia. Sim. Mas aí as pessoas dizem. O homossexualismo, na minha opinião, pela palavra, não é certo. Aham. Entendeu? O adultério não é certo. Entendi. Ou seja, isso leva à condenação. Mas desde que se você se arrepender do fundo do seu coração e ter o verdadeiramente, e reconhecer verdadeiramente Jesus, você vai, você é salvo. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui evangélica há seis anos. Me converti, fui fervorosa. Nessa época, eu até tive um filho. Meu filho hoje tem 23 anos. Mas em determinado momento... Você era... Já... Eu era gay. Você era gay. Eu era gay e homossexual. Sim. Eu não tinha me descoberto trans. Eu tinha me descoberto homossexual, me assumi. Depois me arrependi. Fui pra igreja, fiquei seis anos evangélica. Na época evangélico, né? Nesse período, pra mostrar pra igreja que eu estava liberto, eu transei com uma garota e tive um filho. Que hoje tem 26 anos. 22 anos. Mas aí você quis mostrar. 22 anos. Mas eu estava liberto. Só que era só da boca pra fora. Porque da boca pra dentro, aquele desejo continuava e nunca saiu em seis anos. Por mais que eu orasse. Por que Jesus não me atendeu? Porque a minha fé foi fraca? Não, mas que Jesus não te atendeu. Ontem mesmo foi pregado. Não sei quem foi o rapaz da palavra da Bíblia, meu Deus do céu. Foi Daniel, Ezequiel. Não foi Ezequiel, meu Deus do céu. Não sei quem foi o homem, mas que havia uma barreira. No mundo espiritual há barreiras, entendeu? Enquanto você está orando, o inimigo não quer que você ore. O inimigo vai colocar uma barreira pra impedir que a sua oração chegue a Deus. Mas desde a primeira oração que você fez, Deus já ouviu a sua oração. Mas então por que eu não fui atendida? Por que eu não fui curada e liberta? Perseverança? Eu perseverei seis anos. Eu fiquei seis anos nessa igreja socada, nessa igreja de joelho, orando e chorando. E falando, Deus me liberta, me liberta, me liberta. Então, aí era aquela guerra que você lá dentro pedindo, Deus me liberta, me liberta. E aquela guerra com a carne, falando, eu amo fazer essas coisas também. É porque eu nasci assim. Entendeu? Então, é isso aí, tem que ter... É desde que eu me entendo por gente. Isso tem que ter a libertação. Então, mas se é desde criança, desde que eu me entendo por gente, em que momento eu criança, Deus permitiu que Satanás se apoderasse do meu corpo pra gostar de homens? Porque eu era criança, eu tinha seis anos de idade. Eu já sabia disso. Já sabia? Sim, com seis anos de idade. Como é que Deus permite que uma criança de seis anos, inocente, possa... Eu não sei te dizer como Deus permite, mas creio que não é permissão dele. Não é permissão dele, eu não posso dizer que tudo é permitido por Deus. Então, Deus permite tudo. Mas o inimigo é astuto, o inimigo... O inimigo pega as criancinhas. Não creio que pegue não. Mas me pegou. Eu tinha seis anos de idade, eu já sabia que eu era isso. Como que eu era inocente, eu não pensava em sexo, eu não tinha maldade. Talvez coisas que você via, coisas que você passava no meio familiar, na convivência, em amigos, parentes. Não sei. Então, não foi Satanás, então foi a convivência. Então, talvez Satanás usa as pessoas pra fazer o mal pra outras pessoas, suponha. Mas Deus permitiu que o mal fosse feito pra mim, eu só tinha seis anos. Eu sei que se eu sair da igreja, eu volto pro mundo. Eu volto pro mundo, eu volto bebê, eu volto... Mas aí é opção, bebê é opção. Ser homossexual não é. A gente nasce assim. Eu não creio que nasce assim. Vai falar pra você que é assim, desde que se entende por gente. Eu sou assim. Você sabe que com seis anos de idade... Eu tenho um amigo, que ele é homossexual, o pai dele falava pra ele, você é viado. Você não fala grosso. Você não vira homem. Dava soco, batia. Virou viado. Viado assim, né? Entendi. Você acha que as pessoas viram, então? Virou gay. Por causa de tanta... Mas esse caso é um caso à parte, né? Porque a regra é, todo gay fala que é desde criança. Eu te digo isso. Eu não tô mentindo. Eu não tenho convivências com o gay. Então, eu não tô mentindo pra você. Eu tô sendo bem sincera, porque eu quero entender. Eu não... Eu sou assim, desde que eu me entendo por gente. Eu com seis anos de idade, eu pedi uma boneca pra minha mãe, porque eu achei que eu era menina e queria ser menina de qualquer jeito. Eu nasci assim. Foi a sociedade que impôs que eu tinha que ser diferente, que eu nasci homem, eu tinha que ser homem, tinha que ser homem, né? Mas eu nasci assim desde criança. Não é a sociedade. O que eu quero entender é só o seguinte. Não, pra mim não é... Na minha opinião, não é a sociedade que impõe. Eu, na minha opinião, eu acho que homem é homem e mulher é mulher. Mas não é assim. Tem as nuances. Eu tô aqui pra te provar isso. Não. Eu só quero saber o seguinte. Como é que... Aqui quem me prova é só a palavra. Mas a palavra não fala como é que Deus deixa Satanás pegar uma criança de seis anos e se apoderar do corpo dela. É o que eu te falei, né? Convivência. Convivência. Mas com milhares de pessoas. Porque você vê, na parada gay aqui, a gente tem quatro milhões de pessoas na rua pedindo respeito, dizendo que isso não é doença, que nós nascemos assim. Eu fico preocupado aqui assim, ó. Não, teve um ano aí, uma época que foi declarada como doença, né? Um ano não sei o que aí. Depois tiraram porque não é uma doença. Não é doença. Eu não falei que é doença. Eu não acho que é doença. Mas... Eu acho que isso é espiritual. Então você acha que as pessoas nascem com predestinadas a sofrer esse dano? Eu acho que isso é espiritual. Não, predestinado eu não sei. Porque eu acho que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Mas por que que algumas pessoas são pegas nisso e outras não? Não entendi. Por que que algumas pessoas são pegas nisso e outras não? Ainda criança. Você vê um monte de criança, homens e menininhos super afeminados. E é natural, nasceu assim. Como é que a gente explica isso? Como é que Deus permite isso? Se é um pecado tão mortal? Eu não entendo isso. Eu queria entender. Mas isso desde antigamente já existia isso, né? Então, isso existiu desde que existe ser humano. Sempre existia. Que é o pecado. O ser humano já nasce com a... Na Grécia Antiga a regra era ser homossexual, não é isso? O ser humano já nasce com a... Como é que se diz mais na igreja lá? A... Adâmica. Cistis Adâmica, entendeu? Que é do pecado. Já nasce pecando. A criança já nasceu no mundo pecador, entendeu? Ainda acho essa história muito confusa. É muito confusa. Infelizmente, eu não tenho tanto. E é muito bom eu pegar e receber perguntas assim. Porque eu preciso estudar mais aquilo. Se eu não estou te dando... Se eu não estou tendo resposta para te dar, é porque eu estou lendo um pouco a Bíblia. Então, eu tenho que ler mais para te dar mais resposta. Na verdade, eu não sei se é. Porque isso aqui... Essa. Mostra aqui também, querido. Mostra aqui. Deixa eu mostrar essa Bíblia. Isso aqui. Tem respostas para tudo. Pode ter certeza. Aqui em tudo você acha resposta. Pode ser para matemática, para português, pode ser para qualquer coisa. Mas eu já fui evangélica, li a Bíblia inteira de cabo a rabo e eu não achei respostas para algumas coisas, não. Eu não achei resposta para essa incoerência de que Deus permite tudo e permite que pegue uma criancinha de seis anos para ser homossexual. Porque eu não escolhi. Então, é o que eu te falei, eu não tenho noção, não é noção, não é noção, eu não tenho referência na Bíblia para explicar isto. Eu não posso dizer isto. Porque a gente não fala que não cai nenhuma folha da de mágoa. Não cai nenhum rio do seu cabelo, da sua cabeça, se não for a permissão de Deus. Entendi. De alguma forma, Deus permitiu, eu estou tentando entender porquê. Mas tudo bem. Olha, foi um prazer. A gente está chegando e foi um papo tão gostoso e tão rápido. Bom, para mim também foi rápido, graças a Deus. Eu espero que essa conversa influencie pessoas de maneira muito positiva, viu? Amém. E foi um prazer te conhecer. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe quem escutar este vídeo, né? Amém. Escutar não, quem vê, né? Aham. É isso aí. Olha, eu não estou mostrando ele, mas ele é um rapaz muito bonito, tem uma barba muito bonita, moreno. Muito bonito. Parabéns, viu? Muito obrigado. E muito querido, muito simpático. Minha esposa. E ó, meu nome é Léo Aquila. Léo Aquila. E você pode orar por mim que eu vou gostar. Amém. Tá bom? O que você ia falar da sua esposa? Não, minha esposa também me acha. Ah, mas é mesmo, ela tem razão. Ela tem razão de sentir isso. Ah, e agora você falando, Léo Aquila é até famoso. Já ouvi esse nome. Você já ouviu esse nome? Já. Deve ter ouvido. Eu já ouvi na televisão, parece. É, eu faço televisão. Eu já ouvi na televisão. Exatamente. E foi um prazer exato te conhecer. Opa, amém, obrigado. Opa, amém, obrigado.